Dois homens foram presos depois de encontrar um cartão bancário e fazer várias compras com ele. Eles encontraram o cartão, ao invés de procurar o dono, devolver, eles fizeram compras. Como o cartão tinha a função aproximação, não era preciso colocar senha na maquininha. Algumas dicas podem ajudar caso você também se encontre em uma situação como essa. Manuela Queiroz mostra pra você. Um minuto de descuido e pronto. Prejuízo garantido. Foi aqui no banco de uma praça do Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, que Givanildo deixou cair o cartão bancário. Eu almocei e vim pra praça pra descansar, que eu tô fazendo um curso aqui ao lado, colocado e acabou que ele caiu. E não me dei conta que ele tinha caído. Ele nem tinha notado, até que recebeu uma ligação pra confirmar uma compra online no crédito. Só fiquei sabendo que alguém tava fazendo compra, tentando fazer compra com meu cartão, por volta das 16 horas, que o banco me ligou. E ele até falou que ia cancelar o meu cartão por compra online. Como não autorizou, ele achou que tava tudo certo. Até que percebeu que o cartão estava sendo usado no débito. Os bandidos conseguiram comprar no débito, porque o cartão de Givanildo precisaram comprar duas vezes, mas conseguiram, viu? O prejuízo, em um único dia, foi de R$ 1.600. Foram 17 compras. Na última, ele foi até a loja, onde os criminosos tinham acabado de passar o cartão. Eu e um amigo, nós cercamos eles, inclusive até eles falaram que não estava com o cartão, mas nós tínhamos certeza e fomos pra cima e acabou entregando o cartão. Por nossa sorte, tinha um policial apaisando que tava em uma padaria outro lado da avenida, viu toda aquela ação. O advogado especialista em segurança digital orienta sobre alguns cuidados pra você não ser vítima da tecnologia. Seria utilizar, por exemplo, aquelas carteiras ou porta-cartões que são feitos de metal. Ele já é feito pra proteger isso, porque aquele campo eletromagnético não consegue atravessar a barreira de metal e chegar até o cartão. E, dessa forma, ele protege enquanto tá guardado, seja na carteira ou seja numa bolsa. Ou, de preferência, que desligue essa função no cartão e utilize ela no seu smartphone. Tanto o Android quanto o iPhone, ele já possui hoje mecanismos de uma carteira. Carteira mesmo, literalmente, dentro dele que é digital. Você adiciona ali o seu telefone e quando você... Vai tentar encontrar uma saída com o banco, mas pra ele fica a lição. Eu já tenho bastante cuidado, mas qualquer momento que você vacila, pode acontecer isso ou coisas piores. É, então, assim, é uma tecnologia, exemplo do Pix, né, que veio aí para facilitar a vida da gente, mas os bandidos estão de olho em encontrar essa facilidade. Ou seja, bastou encostar o cartão na maquininha de cartão que já faz a compra. Tem um valor limitado, mas pode passar em lugares diferentes aí, um atrás do outro, né? É complicado.